Olá, boa tarde a todos, tudo bem como vocês estão? Hoje a gente vai dar mais um prosseguimento à live da Escola de Equitação da Sociedade Ípica Brasileira, estou convidando o nosso entrevistado, tudo bom João? Vou começar a te apresentar aqui, vou contar um pouquinho o que a gente está fazendo enquanto o pessoal entra, tá? Bom, Carol, então deu certo esse negócio, não é? Não, deu certo, deu certo, o negócio do vídeo que a gente vai fazer a apuração MacGyver, mas vai dar certo. Entendi. Então, o pessoal que está seguindo a gente, o pessoal está entrando, João, vamos esperar um pouquinho, eu vou contar para eles que a escola, nessa época de pandemia, teve a ideia de a gente estar entrevistando cavaleiros que começaram a montar na Escola da Sociedade Ípica Brasileira. Então, a gente já entrevistou, eu e o professor Bernardo, estamos nos alternando. Então, a gente já entrevistou o Tiago Matos, que é o cavaleiro novo, que já está saltando grandes prêmios e está com um monte de resultados. Já entrevistamos Estevam Baixa, também cavaleiro brasileiro, olímpico. Entrevistamos Paulo Stuart e o Marco Batista também. Paulo Stuart foi cavaleiro olímpico, começou na escola. Marco Batista, hoje radicado em Wellington, também começou a montar na escola. João, o pessoal está entrando aí aos pouquinhos, como é que está tudo por aí com essa época de Covid? Está tudo bem, estamos aqui no interior de São Paulo, no fim da Manhã Garra, até onde eu, antes de começar a montar na Ípica, eu já vim aqui nessa fazenda de amigos, que aqui é vizinho da gente aqui, foi onde eu comecei a montar em 68, 69, 70. E como é que está aí? Está tranquilo a situação? Vocês na fazenda estão mais isolados, não tem muito contato com o pessoal? Está tranquilo. Aqui está tendo muito poucos casos, quer dizer... Ah, que bom. E está tudo muito bem controlado. As pessoas continuam indo na rua, mas todo mundo de máscara, se precavendo. Ah, que bom então. Vamos ver agora. Agora, eu tenho falado com meus amigos lá fora também, que agora o negócio lá na Europa está abrindo. Está começando a abrir tudo, não é? É. Principalmente Portugal, a Bélsica já abriu algumas coisas também. É, a Itália abre agora em junho também, não é? Acho que Paris também está começando a abrir. É. Sempre lutando contra o desconhecido, não é? Que é o difícil. É, com certeza. E uma coisa que ninguém esperava, não é, João? Que a gente está tendo que se alterar, está tendo que mudar toda a nossa rotina com uma coisa que a gente nunca esperou acontecer, não é? Nessa época. Mas está servindo para um monte de coisa também, não é? Está servindo para as pessoas um pouco se ajudarem a pensarem nos outros. Eu acho que a gente, outro dia, eu estava conversando com um suíço amigo meu, que é organizador do concurso de Genevia, daí ele começou a conversa dizendo, ah, os cavalheiros estão loucos para começar o concurso, para começar a prova. Mas eu falei com ele brincando, mas falando sério, né? Eu falei, pô, Albán, numa situação como essa, a gente não deve nem pensar em negócio de cavalo, de obstáculo, de competição, porque é como se fosse uma guerra, né? Só que é uma guerra sem tiro. Justamente. E as pessoas têm que ser um pouco mais, menos egoístas em relação a isso e pensar realmente em ajudar, em ajudar o próximo, em ajudar, tá? A gente vai falar daí, porque daqui a pouco foi a conversa que a gente teve hoje, né? Hoje de manhã, ontem, que a gente falou que a gente devia pensar um pouquinho mais nessas pessoas aí. Eu dei o exemplo para você hoje do vestiário, né? Justamente. Esse, o plano do Val, esses funcionários do vestiário que cuidam das nossas coisas durante anos e anos e anos, e aí estão um pouco afastados de a gente um pouco pensar neles. Eu estou fazendo aí, por minha conta, algumas doações, cestas básicas, ou estão mesmo um dinheirinho por mês para eles poderem se sentir um pouquinho mais ajudados e também eles se sentirem com carinho, recebendo o carinho da gente, que a gente está pensando neles. Não, com certeza, né, João? Porque, na verdade, a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar no próximo também, né? Então, eu acho que isso está surgindo muita solidariedade, as pessoas estão começando a ver o valor das outras pessoas, até um pouco mais humildes, ajudando bastante. E, se Deus quiser, vai passar rápido, né? Na Europa está passando e aqui também a gente tem a conscientização, vai passar rápido. É a Europa lá atrás, lá atrás, como ela passou pela guerra, passou, então, para eles está sendo mais fácil entender esse tipo de sacrifício que eles têm que fazer, você está vendo? Aham, entendi. João, deixa eu te falar, a gente já tem um número de pessoas entrando, até porque a gente vai prolongar essa nossa história, que você tem muita história boa para contar, eu vou pedir para você apresentar, se apresentar, quem está aí já na live, tem muitos que conhecem, muitos não te conhecem, mas para você se apresentar um pouquinho e falar de você. Então, eu dividi aqui na minha organização, dividi a minha apresentação em três blocos, o primeiro foi quando eu comecei aí, eu acho que a gente pode começar por essa parte, depois a gente, eu vou me apresentando através do tempo que vai passando, né? Está ótimo, está ótimo. Meu pai ganhou uma ação judicial trabalhista, durou anos e anos e ele tinha prometido a nós de quando a gente, ele gostava muito de cavalo e eu também, mas cavalo de campo, de lida, né? E ele falou, quando a gente, quando eu receber o primeiro alvará, eu vou levar vocês para a Ípica e foi o que ele fez em 1972, janeiro de 72, ele levou a gente, eu e meu irmão Zé, que infelizmente não está mais aqui entre a gente, o Pedro e o Ziza, mas o Pedro era muito pequeno e a gente começou a montar na escolinha da Ípica, a escolinha era ali, ela se localizava ali onde hoje é o picadeiro coberto, o picadeiro novo da Ípica. Picadeiro novo. E quantos anos você tinha, João, nessa época? Eu tinha 12 anos, em 1972, eu era bem pequeno de tamanho, inclusive, e entrei na Ípica, tinha um professor, que era o Zé Bigode, que era a turma mais fraquinha, o Márcio outro dia falou nele até. Falou, Marco Batista. Acho que o Paulo também falou, tinha o Zé Bigode na época do Paulo também, e depois tinha o professor mais adiantado, que era o Aquino, que era o que dava aula para o pessoal um pouquinho mais para frente. E aí comecei a montar, e me lembro muito bem da minha primeira aula, porque eu estava acostumado a montar só com aquelas celas mexicanas, você entendeu? Aquelas celas de passeio, né? Passeio, é. Quando botou a cela inglesa, o cavalo deu um trote, eu não tive problema de acompanhar o trote do cavalo, mas quando ele parou para ir ao parque, eu fui no pescoço. Então, foi uma lembrança que ficou até hoje. Gravada. Aí comecei a montar, eu mais ou menos lá no mês de abril, eu já estava já dando meus saltinhos em três meses. Nossa! É, três, quatro meses já estava dando meus saltinhos. E no meio do ano, eu me lembro que eu fiz um teste para passar para a turma mais acima, e tinha um rolo, um rolo que na minha época parecia um rolo enorme, né? Mas o rolo, na verdade, tinha 80 centímetros o rolo, você sabe? Ele mais impressionava na visão do jeito que ele era do que na altura, né? Então, quando eu fui saltar aquele rolo a primeira vez, com o cavalo das colinhas, eu tive um medo que depois... Não medo, mas uma... Uma apreensão. Uma apreensão, eu fiquei afoito para saltar aquilo e tudo, que eu só fui ver, quando eu fui saltar a primeira vez, dois metros, você está vendo? Porque era diferente. E aí, fui lá, progredi... Eu tive um caminho muito rápido ali na escolinha. Logo depois, meu pai comprou uma égua, inclusive, que aparece aí na publicidade do negócio, uma égua pintada persa, chamada Carina, e eu comecei a montar nessa égua do lado de fora da escolinha. Você foi fazer aula particular. É. Na época, eu dava aula com o próprio Aquino, com a Ega, porque a gente não tinha muito professor na época, você lembra? Entendi. Naquela minha época, você só podia dar aula às pessoas mais importantes mesmo do clube. Não tinha um profissional, como tem hoje. Entendi. Era bem diferente do que é hoje. E aí, comecei a montar nessa ocarina, montava na escolinha também. Me lembro de ter feito duas provas de escolinha. É isso, eu ia até te perguntar sobre as provas de escola. Te interrompendo, desculpa, mas tipo, as provas de escola antigamente eram completamente diferentes das provas de escola hoje, né? Era salto. Era salto. Era bem baixinho. Imagina que fosse 60 centímetros, né? 60, 70 centímetros. E era ali dentro do picadeiro da escolinha. Não era fora. Não era na pista Roberto Marinho. Era dentro da picadeira. Eu me lembro que eram dois obstáculos de cada canto. Tinha duas diagonais. E acabou. A gente repetia também a prova do canto lá. Os obstáculos do canto. E aí eu fui, saltei essas duas provas, duas ou três provas, e já passei lá pra fora. Aí foi que eu comecei a dar aula com Aquino lá fora, entendeu? E eu depois conheci o Carvalhinho, que era um dos melhores, você deve ter ouvido já falar nele. Carvalhinho é aquele que gritava muito? Não, não. Não? Carvalhinho não gritava nada. Ao contrário, era uma calma danada. Ele já tinha saltado, já tinha participado de concurso na Europa, já tinha voltado pro Brasil. E ele era um craque, era um craque. Fez parte de equipe de Aachen. Era um dos melhores cavaleiros que a gente viu montar. Naquela época. É. Não, e até hoje. Seria um dos melhores. É, é. Um dos melhores do Brasil. E eu tive sorte de dar pra aula. Mas era tudo aula de graça, você entendeu? O que eu fazia? Eu montava os cavalos dele pra andar a passo. A gente não tinha direito nem de trotar. Só pra caminhar. Só pra caminhar. A gente secava os cavalos, como a gente dizia, né? E quando ele saltava, a gente secava. Então, andava pra ele esquentar os cavalos. Começar a trabalhar. Pra ele começar a trabalhar. E aí, tal, veio o final do ano, novembro. E eu saltei o Campeonato Carioca de Mirim, já. Com outro cavalo que meu pai tinha comprado, o Mossoró. Que nessa época já era um metro e vinte, né? Já era um metro e vinte. E pra gente era enorme. Pra gente era enorme. É, você deu um pulo do começo do ano na escola, saltando setenta pra no final do ano, um metro e vinte. É. Então, na verdade, eu não tava muito pronto. A gente tinha coragem só. Avançava e tal. E aí, saltei esse primeiro carioca com o Mossoró, que eu tinha comprado. Era um cavalo doutor Braga. E fui muito bem. Acabei vice-campeão carioca e saí na equipe do Brasil, na equipe do Rio, pra ir pra saltar o Campeonato Brasileiro no Clube de Campo de São Paulo. Nossa, que bacana. É, foi o terceiro campeonato brasileiro de Mirim, inclusive. Você lembra quem ganhou o campeonato nessa época, João? Lembro, lembro. Aqui do Rio? Não, não. Lembro que foi o Tinho Azambuja. Ah! O Tinho Azambuja, Quadróvnica. Mas os cavaleiros, na época os fortes mesmo, eram em São Paulo. Márcio Nor, o irmão dele, o Caio Mata. Esses eram... E o clube lotadíssimo em São Paulo. E a gente... Eu fui com o coronel... Meu pai tinha tido um infarto e não pôde me acompanhar lá. Então, eu fui com o coronel Magalhães como chefe de equipe. E foi uma coisa muito boa. Porque a gente ficava alojado no alojamento lá em cima do Clube de Campo. E me lembro da equipe de Brasília, inclusive, que era forte também. Mas era o Vitor Alves, o Marcelo Arteaga. E eles desciam do alojamento até a pista. Desciam em fila indiana, assim. Enquanto nós, os cariocas, que também estavam em outro alojamento, desciam de trenzinho. Tudo aí a gente mexia com eles. E o pessoal de Brasília todo uniformizado, né? Ô, João, que ano foi isso? Em 1972 já? 72. É, em dezembro de 1972. Eu vou no primeiro dia, eu fiz um desvio. Naquela época os cavalos desviavam, né? Que hoje em dia não tem quase um desvio. Então, eu dou um desvio. Depois, no segundo dia, eu faço zero e quatro na barragem. E no último dia era um grande prêmio, que era o que chamava Copa Tipo Brasil. Que são dois percursos iguais. Mas, eu fiz zero na primeira. O segundo percurso era de tarde. Eu fiz zero também. E nós fomos seis no desempate. Então, eu me lembro muito bem que foi a primeira vez que eu me descontraí um pouquinho. Falei assim, bom, agora tinha classificação até sexto. E, para mim, o importante era ganhar aquela escarapela da CBH, né? Que era uma escarapela especial, toda verde. Bonita, diferente. É, é. Aí, eu estou lá e andei rápido e tudo e ganhei esse grande prêmio. Que foi o grande prêmio à Itália. E acabei em sexto lugar no Brasileiro. O Tinho ganhou. Muito bem. Então, acabou o ano. Acabei como da equipe do Rio. Começamos no ano seguinte, 73. Aí, comecei já a montar cavalos emprestados ali na Ípica. Fora os meus. Meu pai tinha mais ou menos uns oito, nove cavalos na Ípica. Ali naquela última alameda, onde tem os pôneis hoje da... Da Françoise. É. E comecei, continuei a montar o Mossoró. Depois veio o Arribem. E 73 também foi um ano bom para mim. Fiz bastante classificações. Na época, os mirins bons do Rio de Janeiro são dois... Me lembro dois, porque eles acabaram de nos deixar também, infelizmente, que era o Fafa. Sim. E o Chico Teixeira, né? Eram os dois, talvez os dois mais adiantados. E foi uma época muito bacana. Eles eram bem superiores a gente, mas eu fui chegando perto deles aos pouquinhos. E, em 73, eu fui campeão de novo carioca de mirimbo. Que bacana, João. E eu não fui no Brasileiro, não me lembro muito bem o motivo, não me lembro nem de onde foi o Brasileiro. Eu acho que foi em Brasília. Eu acho que pela distância a gente não foi. E aí acabou a minha carreira de mirim. Dois anos. Eu já tinha feito... Eu já tinha... Eu já tinha feito a minha parte ali de mirim. Depois veio o Júlio. E até porque você começou já com 12 anos, né, João? Então, já começou um pouco tarde e pegou o finalzinho da carreira de mirim, né? Exatamente, é. E até 14 anos, né? Eu faço a aniversária de mirim. Justamente. João, deixa eu te falar. Eu tenho uma pergunta aqui do Vinícius Gonçalves da Mota, que eu acho que vai se enquadrar ainda dentro dessa sua época de mirim. O Vinícius pede para você comentar sobre o acidente na Ípica enquanto vocês eram criança. Vocês aprontaram alguma coisa lá? Ele não falou mais nada. Ele só falou isso. Eu não me lembro que essa época do Vinícius... Essa época de 72, o Vinícius participava mais da escola da Lúcia, que era o Padote, que era fora da Ípica, sabe? O Vinícius, acho que começou agora de acidente na Ípica. Porque assim, me lembro naquela época de Ípica, todo mundo era duro. Tinha um gerente para tudo. Era o gerente da sede, o gerente da pista. Hoje, só o único gerente que tem que dar bronca em todo mundo é o Vinícius, parece. Que é o que é durão. Eu não sei. Ele fez essa pergunta. Eu falei, eu vou perguntar. Mas será que o João vai saber? Então, você não lembra de nenhum acidente, nada que tenha acontecido na Ípica enquanto vocês eram crianças? Assim, não. Assim, um acidente entre a gente, talvez... Eu não me lembro. Não me lembro. Não, tranquilo. Depois fala para ele entrar e depois... Pode ser que eu depois me lembre. Não, ele podia escrever nos comentários para tentar lembrar, mas tudo bem. Vamos lá. Conta da sua história de Júnior, que depois, quando você chegar no Júnior, tem mais algumas perguntas aqui. Quando eu comecei, inclusive eu levei para a categoria de Júnior, eu tive que levar o Mossoró também. Meu pai não tinha condições de dar um cavalo melhor para a gente, porque a gente já tinha muito cavalo. Meu pai tinha comprado muito cavalo novo, sabe? Ele lia nos livros que a gente tinha que fazer cavalo novo, tinha que trabalhar. E quem montava esses cavalos novos? Era você que montava os cavalos novos? Era a gente. Ele lia o livro e, à noite, ele reunia os filhos em volta da cadeira e falava o que a gente tinha que fazer. Ele era muito teórico, sabe? E ele ia contra a Ípica toda, que a Ípica dizia, ah, senhor Aragão, você tem que dar cavalos prontos para o seu filho e não cavalos novos. Aí ele falou, não, o cavaleiro tem que fazer seus cavalos. E você vê que... Isso ele falou em 73, que hoje em dia é uma grande verdade, né? Que a gente hoje tem que fazer nossos cavalos. E eu fui ver isso na Europa também mais tarde, que ele tinha razão. Bom, mas aí levei o Mossoró, que saltava o metro e vinte. O Júnior era o metro e trinta, trinta e cinco, difícil. Mas, na época, tinha um tipo de torneio, que era os torneios de série. Primeira, segunda, terceira e quarta série. Então, a quarta série era o metro e vinte, no máximo. A terceira série é o metro e trinta. Depois, a segunda era o metro e trinta e cinco, quarenta. E a primeira era a grande, que saltava os cavaleiros melhores e tudo daí. E é engraçado que, nessa época, você, para saltar, por exemplo, eu, para eu saltar a prova de... Eu queria saltar sempre mais alto. Era diferente um pouquinho do que é hoje. A gente queria saltar o que a gente não tinha condição. Inclusive, a conversa da gente, entre eu, Marcos, Vinícius, na época, o Vinícius apareceu, o Vinícius já estava na época já. Então, entre nós, Mirim, Júnior e tudo, era assim, como é que você foi hoje? Ele falou assim, hoje eu acabei. Era acabar a pista. Ah, hoje eu terminei. Ah, então tá bom. Então, por exemplo, quando tinha um problema, quando a gente tinha um cavalo com problema e tudo, a gente usava tudo, chicote e tal, aquelas coisas lá, era quase um bando de índios. Eu acho que é um pouco da idade também, né, João? Vocês com 14, 15 anos ali, querendo um pouquinho fazer o que não podia, né? É, não, a gente queria saltar alto, principalmente do lado dos bons. Entendeu? A gente queria saltar do lado dos cavaleiros fênios, topes que vinham de fora, de São Paulo, os concursos eram muito cheios. E a gente tinha que ter peso. Então, tinha um mínimo de peso. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente fosse saltar a segunda série, a gente tinha que ter o peso igual. Por exemplo, a Rita, que era pequena, ela carregava muito peso na manta dela. Eu também, eu era muito pequeno. Pra compensar naquela época, né? É, tinha que ter o mínimo. Eu não me lembro se era 75, alguma coisa assim, mas a gente tinha que ter 75. Mas valia levar sela, caneleira e tudo mais. Todo o material. E o peso de vocês. Igual faz no jockey hoje. O jockey sobe na balança do seu material e vai colocando os pesos até chegar no... Oi. Oi, tá me ouvindo? Voltou. É, voltou. Então, a gente tinha que cavar. Então, por exemplo, meu tratador era um senhor mais velho. Ele tinha que pedir ajuda pra botar a manta em cima do meu cavalo. Porque ele era muito velhinho e não conseguia. Tadinho. Que era o senhor Amaral. Me lembro bem. Aí, saltamos essa parte de Júnior. E eu tenho uma história também muito engraçada. Na época, eu tinha um grande amigo meu, que era um espetacular cavaleiro. Espetáculo. Era o Ronaldinho Barbosa. Depois, ele foi ser aluno do Renildo em São Paulo, quando ele mudou pra São Paulo. E ele era muito, mas muito introvertido. Muito introvertido. E ele, uma vez, foi... Quando alguém ia comprar um cavalo na Ípica, só que ele podia vender os cavalos eram os grandes professores, entendeu? O Filipinho já fazia algum... Ele já pegava um cavalo argentino, lá do... Da família do Coronel Luiz Lopes e tudo. E o Filipinho foi vender um cavalo pra ele que chamava Monarca. Eu me lembro muito bem. E o Ronaldinho foi experimentar o cavalo e todos os meninos iam também. Uns iam pra dentro da pista pra ver aquela coisa. E o Filipinho já fazia a gente saltar... Quer dizer, quem montava mais com ele, ele fazia saltar alto. Os treinos dele eram saltar alto. Botava aquelas testeiras e aumentando, aumentando, aumentando. E aí ele fez a mesma coisa pro Monarca com o Ronaldinho. E o Ronaldinho era todo técnicozinho, você entendeu? Ele era... Não vinha... Vinha todo com cuidado e tal. E o Filipinho... Vai, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E ele botando alto. O menino tava acostumado a saltar só um metro e trinta. Já tinha um metro e quarenta e cinco, metro e cinquenta. Na testeira. Aí teve uma hora que ele foi baixinho e falou assim... Filipinho, pode deixar. Eu vou falar com o meu pai pra comprar o cavalo. Mas tá bom. Então, ela... Aí ele foi lá e comprou o Monarca. Foi o primeiro... O primeiro cavalo... João, ó. O Felipe Monzon e Cristiane Paiva Chaves já contribuíram aqui, ó. Disseram que júnior era setenta quilos. Pra sênior eram setenta e cinco. E a mulher tinha que ter setenta quilos pra saltar. É. Tá vendo? Na época dos pesos. Tá vendo? É. Não, então a gente... Eu me lembro que eu botava muito peso. E aí continua. Aí começou a... Começou a minha época de júnior. Depois eu saltei. Cheguei a saltar um brasileiro. Que foi na inauguração da pista... Da iluminação da pista Roberto Marinho. E consegui um cavalo emprestado. Na época, a gente pra saltar... Assim, a gente arrumava um cavalo emprestado. Tipo uma semana antes. Ah, não. O João monta direitinho. Vamos dar um cavalo pra ele. Uma semana antes. É. Uma semana. A gente dava um treino. Dois treinos, talvez. Ou então eu entrava numa prova. E já na semana seguinte... A gente já tava no campeonato. Então eu me lembro que eu consegui a Paula Padilha. Me emprestou o ultimato. Que era um cavalo bom dela. Não sei porque... Talvez ela fosse uma categoria abaixo da minha. Só que sei que eu montei. Ela dava aula com o Antônio Alegria. Talvez o Antônio tenha... Tenha falado pra ela me emprestar. Saltei o ultimato. O primeiro dia eu ganhei. Na prova de campeonato brasileiro. Depois eu fiz oito pontos. Aí foi uma coisa estranha. Porque eu fiz oito pontos na primeira volta. No segundo dia. Oito na segunda volta. E no último dia mais oito. Quer dizer, eu fiquei em oitavo lugar. Era um campeonato que tinha muita falta. E aí foi minha experiência. Eu me lembro bem dos oito pontos e do oitavo lugar também. Isso ficou na cabeça, né? É. O Paulo Franco tá falando que ele também usou muito peso. E o CCE também tinha muito peso. Eles usavam também essa diferença de peso. Eu não sei nem em que ano isso acabou. Não lembra o ano desse... Ah, do peso, né? É do peso, é. Não me lembro. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando um pouco pra época de escola. Assim, uma visão sua como cavaleiro top hoje. Você já pulou. A gente vai falar mais pra frente. Várias provas representando o Brasil. Copas das Nações. Como você vê hoje, João, a questão da importância de você ter uma boa base no aprendizado de escola? No início que a criança tá montando. Como você tem essa visão? Eu acho que você, como professora, você recebe vários tipos de alunos na tua escola, né? Você tem que detectar quem é. Você tem que sentir quem é o aluno que quer seguir. Quer seguir carreira. Quer ser um cavaleiro. Você tem que detectar quem é que tá ali pra aprender só montar cavalo. e pra poder passear. E eu tenho uma lembrança da Escolinha da Ípica, por mais que eu tenha ficado... Por mais pouco tempo que eu tenha ficado, é que tinha muita alegria, você entendeu? Era muito divertimento. Era pra gente se divertir. Aprender se divertindo. Não fazer muito técnicas, você entendeu? E mesmo assim, às vezes a gente tinha certos obstáculos que a gente não tinha condição. Mas assim, tipo, era no final da aula, vamos dar um salto pra você ficar feliz. Aí a gente dava um, dois saltos. Era mais um divertimento. Eu tô falando... Como se fosse uma recompensa, né? Uma recompensa. É. Eu tô falando eu com 12 anos de idade. Não tô falando agora. Você viu a escola americana, eles têm um método muito bom. Então, mas assim... E como é na Europa, João? Esse início das crianças na Europa? É muito diferente do Brasil? A diferença na Europa é que as pessoas já... Elas são obrigadas... Elas chegam no clube. Elas são obrigadas a, de repente, talvez já preparar o pônezinho dela, etc. Entendeu? Ou então acompanha o professor na preparação do pônei. Já sabe colocar um bridão. Já tenta colocar o bridão. Já sabe o que é um bridão. O que é um freio. Entendeu? Eles tentam ensinar isso. E na Europa, os pais veem aquilo como uma educação, você entendeu? De vida. Sim. Então, ali pode ser frio, pode ser calor. E eles se divertem com tudo. Montam apelo na aula. Não tem aquela influência. O pai tá ali só pra fazer o contato dele com o bicho. Que eu acho muito importante. Sim, faz uma diferença enorme pra criança, né? Esse contato com os animais. Eu conversei com você outro dia sobre esse negócio. Você pegar um dia, pegar uns alunos e botar, ensinar eles a montarem uma cabeçada, desmontar uma cabeçada, limpar o material. Dar um banho no cavalo. Porque, às vezes, eles vão precisar disso até na casa deles no final de semana, você entendeu? Se tiver uma fazenda pra ir e tudo mais. E eu acho que isso que é aprender. Eu acho que eu até ter ido muito cedo pra Europa, isso já tinha que fazer obrigatoriamente. Você entendeu? Entendi. Então, eu acho que eu não vejo por que não começar a fazer isso nas escolinhas. Agora, você não pode pegar uma pessoa que começa um pouquinho mais tarde, se ele é contra, você entendeu? Você bota ele num outro tipo de nível de ensino, né? Mas, por exemplo, trotar sem estrigo, trotar sem botar a mão na rédea. Isso tudo era o dia-a-dia da gente. E a gente achava aquilo divertido. Você entendeu? Com certeza. Você acha, João, que porque aqui no Brasil a criança nasce e ela ganha uma bola de futebol é cultural do Brasil, né? Na Europa, a criança pequenininha vai e ganha um pônei, os pais têm cavalo. Você acha que essa diferença de cultura dos países atrapalha um pouquinho? Ou seja, tem um pouco de resistência quanto a isso aqui no Brasil. Eu te falo como professora de escola, que às vezes a gente tenta fazer algumas coisas assim e a gente sente um pouco de, opa, não, não quero. Eu quero montar no cavalo e quero saltar. Você acha que faz essa diferença você ter esse tipo de criação assim ou não? Se você for ver esse tipo de mentalidade dos pais hoje nas outras categorias, isso acontece também. Tem pessoas que chegam para você aqui lá na Europa e falam assim, eu quero comprar um cavalo para o meu filho saltar 1,40m. Eu tenho tanto para gastar. O filho dele não sabe nem saltar bem 1,30m, você entendeu? Entendi. Então, essa situação vai até lá na frente. Até lá na frente. Então, isso depende muito da criação do pai. Vocês sabem, eu tenho aqui um filho de um ano e três meses e o brinquedo que ele mais gosta é uma vassoura e uma pá porque ele vê o funcionário aqui limpando o jardim todos os dias de manhã. Então, quer dizer, olha como é que ele é influenciado pelo dia a dia dele, você entendeu? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que se na Europa o filho do cavaleiro profissional que acompanha o pai, o filho do, por exemplo, nós estamos falando bastante do Felipe Gerdá ultimamente, mas o Steve Gerdá desde cinco anos, seis anos deve ter, deve ter a ajudar o pai ali, botar... Ia para a cocheira, fazia alguma coisa. Então, isso é cultural, entendeu? Entendi. Mas não quer dizer que a gente não possa aprender. Que a gente possa tentar mudar, né? Eu acho, Carol, a sorte enorme das pessoas, um cara que mora em Ipanema, no Leblon, Copacabana, poder entrar na Ípica, que é o clube mais... Meu pai dizia sempre isso. É o melhor endereço do mundo. Eu nunca conheci um clube na minha vida que tivesse um endereço tão bom feito da Ípica. Sim, ele está no centro dessa idade, né? Só que a gente não chegava na Ípica para ficar 45 minutos dentro da aula e voltava. A gente ficava, a gente já chegava mais cedo. Quando era sábado e domingo, a gente só saía no final do dia, entendeu? A gente estava ajudando o tratador a limpar o material, ficar perto dos cavalos. Então, eu acho que isso que devia... Mas isso tem que partir um pouco do pai, entendeu? De chegar para o professor e falar assim, olha, faz o meu filho trabalhar um pouquinho, ajudar para ensinar o que é uma caneleira, o que é... Sabe? Isso tudo. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que vir do pai. Aí, o hipismo é uma educação. Porque você perde mais do que ganha. Sim, claro. Você aprende muito. Inclusive, você vê o Paulo Stewart na live dele. A gente não chegou a entrar nesse ponto porque a gente ficou duas horas, mas rendeu. Ele fala que o esporte na vida dele foi um grande ensinamento de vida para o pessoal dele. Então, eu acho que você podendo contribuir isso, o cavalo e o esporte ensinam muito para a criança. Respeito. Muitas outras coisas que você pode usar na sua vida fora do esporte, né? Então, eu acho que você ter hoje... Porque eu até falei, as crianças hoje estão muito no celular, trancada dentro de casa, no apartamento. Claro que não, essa época do corona. Mas você ter o contato com o animal... Quantas vezes você já chegou e uma criança nunca tinha visto um cavalo encostado no cavalo? De verdade. Então, você poder ter esse contato é muito bom, né? Outro dia veio uma iluna aqui, nossa amiga, amiga aqui de São Paulo, que monta numa índice em São Paulo. Ela não sabia fazer um nó amarrando o cabrejo do cavalo na parede, na argola. Você está vendo? E já montava. E já montava. Fazia a prova de um metro e dez. Mas, agora, isso aí... E isso você insere em pouquíssimo tempo, sabe? Sim, verdade. Essa base. Eu acho que antes de você montar num cavalo, você devia gastar duas aulas para montar uma cabeçada, botar num cavalo, botar... Como você bota uma coleira no seu cachorro para ele passear? Claro, eu acho... Desculpa-se. Mas até isso é uma coisa. Você vê passeadores hoje em dia. Você tem um cachorro e você paga o passeador. Sim, é verdade. Para ele passear o cachorro. Não, e eu acho de suma importância, João, porque, não sei se você vai concordar comigo, para você subir num cavalo, tudo bem que hoje no Brasil a gente tem tratadores e tudo, mas você, às vezes, o tratador está correndo, está ensilhando dez cavalos ao mesmo tempo, você vai subir sem verificar algumas coisas, você tem que verificar se a barrigueira está apertada, se a cabeçada está toda fechada. Imagina, você sobe, a barrigueira está frouxa, na hora que você está galopando, saltando, roda, tudo. Se você não tem esse conhecimento, como é que você vai ter a sua segurança? Entendeu? Exatamente. Isso é o início. Você tem que ensinar que você não pode apertar tudo de uma vez, que você tem que apertar devagarzinho, mas depois também que você tem que ensinar ele a apertar. Porque senão ela fica frouxa e tudo. Então, isso aí, tudo. Você quer que isso é disciplina? Agora, por exemplo, eu faço isso muito aqui dentro da minha cabeça quando eu dou aula. Às vezes, você chega, você tem que fazer... Na hora que você vai receber essa turma ou uma turma, o Marcelo Archaga diz isso. A aula tem que ter um início, um meio e um fim. Está entendendo? E aí, você anota aquilo ali e fala assim, vou fazer isso hoje. Às vezes, você não chega no final logo. Quer dizer, depois de uma hora, você não consegue. Então, recomeça na outra aula. Porque, na verdade, ele tem anos e anos para aprender. O Luiz Felipe está perguntando com quem é a live. Com o João Aragão. Não, mas deixa. Eu gosto que você tem essa experiência de professora e você tem essa situação da atualidade, né? É, não. Porque a gente vive muito, né, João? Tipo assim, a gente hoje na escola, você já teve alunos que saltam... Você tem alunos que saltam mais baixo, tem alunos que saltam mais alto ao longo dessa tua carreira toda, né? Então, eu acho importante a gente falar porque não tem só pessoas do cavalo na live. Tem alunos da escola que estão começando, estão escutando a gente. Então, eu acho interessante eles escutarem isso, não só da gente, de outras pessoas que são do cavalo para eles verem realmente a veracidade disso e a importância, né? É, não é. A Érica está falando aqui, ah, é importante ter respeito ao cavalo quando eles estão doentes. Então, quando você chega num negócio desse que o cavalo está doente, se você chegar, se você, professora, chegar, olha, hoje você não dá para montar esse cavalo porque ele está doente, é importante isso. Claro, respeita o animal. Porque muitos chegam e falam assim, olha, então você vai dar só um trotinho, não vai só galopar, não vai saltar, só dá um trotinho. Mas você está montando em cima de um cavalo doente. Então, isso já é uma aula que você está dando para aquela pessoa, está vendo? Com certeza, está ensinando a respeitar o animal, porque a gente também não está bem, tem dia que eles não estão e a gente não pode sacrificar, né? É, é. Então, é isso. João, deixa eu te fazer a última pergunta dessa parte de escola, que a gente tem bastante coisa. Falando dessa questão de material, qual a importância para você na segurança dos equipamentos para quem começa a montar? Hoje em dia, todo mundo vai com esse culete, eu acho que o chapéu, o cap, né? O capacete, hoje é obrigatório. Na minha época, não era, mas isso foi uma evolução do esporte, né? Porque eu acho isso importante. O culete, a maioria das pessoas, já já coloca os meninos, já é uma proteção a mais, mas qual... E acho importante, por exemplo, poder aprender, você estar sempre bem arrumado, inclusive dos professores, com a conversa que eu tive com você hoje, é muito importante que os professores se apresentem bem, para passar o exemplo, você está entendendo? Com certeza. O professor dá sempre aula de bota, dá sempre aula bem arrumada, limpo e tudo, por quê? Porque os alunos estão chegando ali e vão querer copiar quem? Vão querer copiar os professores. Claro, você vai ser o espelho deles. É, a apresentação é muito importante. Aqui, João, na escola, a gente usa uma gaiolinha, não sei se você já viu, na frente do estribo, para limitar o pé, entrar todo no estribo. Eu não sei se na Europa, eles usam isso. Usam também, tem alguns lugares, alguns lugares são bons. Os pequenos, bem pequenos, eu acho que está bom, eu acho que é bom, eu acho que é uma segurança a mais, eles estão ali para brincar, eles não estão ali para serem grandes cavaleiros, pequenininhos, eles estão ali para se divertir, ter o contato com o cavalo, abraçar o cavalo, beijar o cavalo, e aí você evita que ele bote o pé ali dentro e o pé fique preso em caso de acidente. Mas, mais tarde, eu sou um pouco contra isso, lá quando o menino tem 10, 12 anos, você está entendendo? para o menino poder ter um bom contato no estribo, isso é importante. Aí, quando você começa a criar essas coisinhas, aí você, como amarrar o estribo na barrigueira, que as pessoas lê depois, sabe, aí eu já não sou tão a favor. É, na verdade, em vez de você resolver, você está criando um artifício para não resolver o problema dele, você está criando um plano B para tentar resolver, não é por aí. Então, eu acho que é isso aí, eu acho que a partir de uma certa idade, aí depende também, você vê que a pessoa está querendo avançar nos postos, aí você tem que botar as coisas normais, estribo, trabalhar sem estribo, a gente saltava muito sem estribo, inclusive com manta. Naquela época, João? É, a gente, inclusive, ia para a pista brincar na época que o Marcos bateu, Pedro Cardoso, a gente ia ali duas horas da tarde, três horas da tarde, quando a gente tinha ia pelo ou com uma manta, aquela manta de joque que a gente tinha e fazia um salto assim, sem estribo. E na sua visão, fez muita diferença esse uso da manta sem sela, sem estribo, como cavaleiro? Você sentiu muita diferença? É bom, você vê hoje que uma pessoa, até o Filipinho postou um vídeo dele saltando de manta, você vê, quando você tem essa base ali, você, isso é muito bom, você tem que ter um equilíbrio perfeito para não cair, senão você cai. Justamente. Hoje, se eu botar uma mão e vou saltar pelo, eu não vou conseguir. Mas eu acho importante para brincar, você força, você força o equilíbrio natural do cavaleiro. Não é o mais importante, entendeu? Mas é bom também. Vamos lá, João, dando prosseguimento sua categoria de júnior. Júnior foi isso, eu tive poucas oportunidades de saltar bons campeonatos de júnior, porque na época a gente tinha pouco cavalo, então eu vivia desses cavalos emprestados, sabe? esse meu exemplo do brasileiro, e aí no final, comecei a... Lá no final dos anos 70, comecei a... Sênior, já comecei a montar para bastante gente. Eu sempre tive sorte, acho que eu nunca montei sem ter um professor, está entendendo? Eu não me lembro de ter montado durante muito tempo, sozinho, sem uma instrução e tudo mais. Eu tive muita sorte que durante toda a minha carreira eu montei com professores desde, por exemplo, o Elinho Pessoa, quando chegou no Brasil, no final dos anos 70, ele já impôs aquela... aquela coisa do adestramento, do trabalho, então a gente imitava sempre ele. Eu chegava, eu fiz logo uma amizade com o Elinho, ele me dava bastante aula, depois montei cavalos da Lúcia Faria, montei cavalos do Antônio Alegria, que já estava voltando, tinha voltado também, tinha acabado de chegar ao Brasil, e sempre, durante um bom tempo, não me lembro muito bem uns anos, a gente tinha uma turma, que era eu, Marcos, o Eduardo, o Paulo Machado, que eram todos os alunos do Filipinho, e o Filipinho montava no Floresta. Eu me lembro de a gente, eu ia regularmente, no início da tarde, depois que a gente chegava do colégio e tal, eu ia para o Floresta montar os cavalos também com o Filipinho. Então, montando o Filipinho, quer dizer, então eu sempre tive alguém do meu lado. E grandes cavaleiros, né? E excelente, é. E grandes cavaleiros. E aí, também, quando eu montava na Ípica, eu montava muito com Carvalhinho, e quando eu não tinha um Carvalhinho, era o doutor Hermes, que também dava aula com o Filipinho, era um senhor já de mais idade, mas que tinha, assim, um sentimento da equitação muito simples, e era um espetáculo, um espetáculo, montar com ele. Então, quer dizer, eu tive muita sorte nesse início aqui e de receber cavalo também de outras pessoas e sempre bem instruído. E depois dessa época de sênior, João, isso foi em que ano? Em 1980? No final dos anos 70, né? Tá. E eu me lembro que a gente ia muito, regularmente, a gente na casa da Dona Vera, que a Dona Vera Alegria, mãe do Antônio, ela tinha uma loja em casa. Então, nós íamos lá ver a revista na Neypik e começou a me dar essa vontade de querer ir para a Europa, não sei se não. E indo lá, vendo as revistas e tal, depois um dia, depois um dia eu pedi para o Elinho, que já estava no Brasil, o Neto vinha regularmente ao Brasil, no final do ano, sabe? Ele sempre chegava e era um alvoroço danado, o jornal... Mas ele vinha para dar clínica, ele vinha para passear... Eu vinha para visitar a família e passava normalmente dois, três dias no Rio e dois, três dias em São Paulo. E aí eu pedi para o Elinho me apresentar o Neto e falar, olha, o que eu queria para montar na Europa. Eu já montava para bons cavaleiros, bons proprietários, mas a minha cabeça sempre foi de... Através... E eu tinha como parâmetro só aquelas revistas, você está entendendo? E aí o Neto, um dia eu me vim montar e me falou, então tá bom, você pode ir. Isso foi em 79, 78. E em janeiro de 79, eu fui para a Europa a primeira vez, inclusive fui no mesmo avião com o Filipinho, porque o Filipinho ia pegar o carro dele que estava na casa do Neto e ia para a Bélgica. O Filipinho já montava para o Matinho. E aí a gente foi no mesmo avião e eu cheguei lá na casa do Neto, me lembro muito bem que o Neto, claro, não tinha telefone celular, não tinha... Era tudo telex ou então carta, né? E aí eu cheguei na casa do Neto e a Regina abriu a porta e eu falei, ó, eu sou o João. Eu falei, eu vim montar aqui para o Neto. Eu falei, mas o Neto não me avisou nada. Então, aí eu falei, bom, então tá bom, eu vou tentar ligar para o Neto porque o Neto está em um concurso. Aí eles me botaram em uma casa lá perto, em Gouvier, uma cidade pertinha da casa do Neto que era em Chantilly. E aí eu esperei o Neto voltar e aí começou a minha carreira na Europa, né? Me lembro a primeira vez que o Neto... Você estava com 19 anos? 18, 19? Sim, é, quase 20, é. Aí eu cheguei, foi uma história engraçada porque o Neto pediu para eu dirigir um Fiatzinho que ele tinha ganho um Fiatzinho automático. Essa história é engraçada. Contei da outra lá, mas conto de novo a vida. Aí eu falei, vamos ali, vou comprar um jornal. E eu nunca tinha, eu tinha um Fiat 147 no Rio que eu tinha vendido para ir para a Europa. E aí quando eu pari na frente da banca de jornal, eu estava com o pé no freio e tirei, porque eu não estava acostumado com aquele negócio de automático. Aí o carro começou a andar com o Neto saindo do carro. Eu falei, João, aí Deus já deu uma pegada em mim, né? Eu falei, João, o carro está andando. Aí eu falei, eu falei, desculpe, né? Mas o... Mas o meu, eu estou acostumado com o carro automático, não. Aí eu falei assim, mas o teu carro não tem freio? Não tem freio? Ô, João, a Bel falou aqui que o acidente que o Vinícius estava falando era o acidente que você caiu da manta, saltando de manta e quebrou o fêmur. É, mas isso foi quando eu era júnior já. Então não era quando você era criança. Não, eu pensei nisso. Mas foi quando o Elin chegou da Europa, a gente estava vendo o Elin montar, saltar, que para a gente era uma novidade. E eu estava na manta com o cavalo que estava recuperando de uma lesão. E o cavalo estava parado. Ele saiu corcoviando e com a cabeça abaixo ele me jogou para os bares. Caramba! Nossa, com certeza, né? Bom, voltando ao ponto que você quase tentou matar o Neco saindo do carro andando. E foi espetacular, mas era assim, eu não falava uma palavra de francês, eu não falava uma palavra de francês e foi bom porque eu ficava sozinho no lugar e depois eu levou para a casa dele chocolate e café. Eu comi isso durante quase os 20 primeiros dias no bar lá na esquina. Então, essa foi uma experiência, mas eu fiquei com saudade do Brasil. Era para eu ter passado três meses lá e eu comi isso e eu queria voltar. Sério, João? Muita diferença. Só você chegar num lugar... Está me ouvindo, João? Estou vendo. Chega, porque deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Você está acostumada com a hípica, cheia, cheia de gente e de repente você não é ninguém, você está entendendo? No meio da floresta de chantilly, um frio danado, escuro. Aí, eu realmente senti saudade. Depois, tudo era casco, a gente estava bem longe de tudo, não tinha esse negócio de computador, de WhatsApp, de nada. E aí, eu voltei. E sem falar a língua, né, João? Mais difícil ainda de não conseguir se comunicar. Mas, quando eu voltei, eu me lembro muito bem a primeira sensação que eu tive. Quando eu cheguei na hípica, me deu um arrependimento enorme de ter voltado. enorme. Para o Brasil. E eu falei, não é possível, é outra vida que eu não tinha visto concurso, eu nunca tinha, eu não fui a um concurso, eu acho que eu dei dez saltos lá no México, você tem um cavalo novo e tudo, não tive, eu vivi ali o dia a dia dele, mas, eu tive um arrependimento e aquele dia, eu tive a certeza que minha vida não ia ser mais no Brasil, você está entendendo? E aí, eu comecei, minha cabeça começou a trabalhar para voltar de uma forma ou de outra, que eu não imaginava como seria. Então, isso foi 79, aí 80, nos anos 80, já tinha o Sérgio Carvalho, apareceu o Sérgio Carvalho que comprou o Aquarius do Maneto, comprou o Tanja do Mulaerti, comprou a First do Jorge Carneiro, e aí eu fiz uma tripla de Carvalho espetacular, e foi uma época que tinha muita competição no Brasil, já tinha parado os torneios de séries, mas a Bete ganhava muita coisa, o Caio, o Sérgio ganhava, o Vitor tinha uma tropa de cavalo, então, era nós, tinha muito concurso, Porto Alegre, Belo Horizonte, aquelas giras do sul, giras do centro do Brasília, então, e ali foi quando eu comecei realmente a saltar as provas maiores, o Aquarius melhorou muito, e eu, em 82, ganhei o meu primeiro grande prêmio mais importante, que foi o grande prêmio Sul América, aí no Rio, num desempate, num desempate fantástico, que estava eu, o João Carlos Gonçalves, ele entrou primeiro, caiu, num óxido enorme, era muito grande, depois entrou o Filipinho com o Tambonevo, que era o melhor conjunto do Brasil na época, ele fez um tempo muito bom, e todo mundo achava que ele tinha ganho aí, porque tinha 3, 4 mil pessoas naquele dia, aí depois eu entrei com o Aquarius e bati o tempo dele, e para mim foi no Brasil uma das vitórias mais importantes que eu tive, porque você vencer, que bacana, João, você vencer de um cara como o Filipinho na Ípica, que é na tua casa, você está entendendo? Aí aquilo ali foi espetacular, então, aí começou, aí foi isso, foi em 82, e aí... A Erika está falando que essa é a foto da entrada da Ípica, é? É, a Erika está falando aqui, a foto da entrada da Ípica, é a foto do teu grande prêmio, então, no Sul América. É, é, e não, mas foi espetacular, foi assim, eu tinha, e a gente tinha um grupo muito legal, eu e o Jorge Carneiro, que a gente andava sempre junto pelos concursos todos, era uma época espetacular, e o... depois veio 83, que também foi a primeira gira minha, o Donald Stewart, que era um, além de ser quase, eu me sentia um pouco da família, o Donald Stewart proporcionou para mim levar o filho, junto com o filho, para a gente fazer uma gira na Europa, então, comprou dois cavalos, comprou um cavalo para mim, um cavalo para o Paulo, e a gente foi para o Neto, e a gente começou uma gira, tudo bem, tudo super bem organizado pelo Neto, e começamos a fazer concursos que a gente nunca sonhava em fazer, entendeu? Então, ali foi uma oportunidade que o Donald deu para mim espetacular, e foi uma oportunidade também que o Neto me conhecia um pouquinho mais, né? Diferente daquela época que você esteve lá a primeira vez, ele teve uma outra impressão de você agora. Antes disso, porque agora eu dei uma resumida, senão não dava tempo de fazer tudo, antes disso, a gente fez uma excursão em 81 da Atlântica Boa Vista, é muito bacana também, eu, Marcelo Bles, uma Vitor, e Vinícius, e Caio, e foi uma excursão super boa, passamos três meses na Europa lá, financiado pelo Braguinha, pela Atlântica Boa Vista, e foi onde eu também peguei uma experiência muito grande, muito, a gente começou com cavalos emprestados, quer dizer, cavalos alugados do Neto Almaty, tudo lá na França ainda, a gente não tinha ido para a Bélgica ainda, e aí foi muito engraçado, porque os cavalos eram todos cavalos, a gente depois viu que era tudo cavalo que estava meio no refugio, e tudo, e eu me lembro que a estreia da gente, a gente ia fazer um concurso nacional, a gente ia fazer um concurso nacional em Schott-Fontaine, na Bélgica, e depois a gente ia fazer os concursos difíceis, Royan, Labolo, Rijon, San Sebastián, e tudo, e a gente, no primeiro concurso, cada um de nós fomos eliminados por um cavalo, nós éramos cinco, e fomos todos eliminados, e essa prova era na lama, na pista de distensão, que virou uma lama danada, uma prova com um obstáculo grosso, e aí a gente reuniu ali, foi a primeira, vamos dizer, frescurada que a gente deu como cavaleiro, aí reunimos ali, aquela coisa do brasileiro reclamando tudo, eu inclusive, e falou, vamos falar com o Neto porque com esses cavazos aqui não vai dar para a gente ir a Balaboro, para Royan, se a gente está eliminado aqui, e... Não chega nem na entrada, né? É, o Vitor já saltava provas boas no Brasil, o Marcelo também, o Caio, nem discutir, então, a gente, foram escolhidos dois cavaleiros para ir no caminhão conversar com o Neto. Bom, eu, eu tinha um pouquinho mais de intimidade com ele, e depois o Caio, que era o mais velho, o Caio foi atrás de mim, sentamos lá, o Neto estava de mal humor, porque o Neto, ele estava de perna quebrada, ele tinha quebrado a perna. E aí, quando eu comecei a falar que achava que aquele cavalo, que aqueles cavalos não eram suficientemente bons para a gente poder fazer, para ver se ele não podia trocar com o Mati e tudo, ele deu um estorro na gente, mas ele falou, não, eu vou ligar para o Pierre Duran, para mandar vir um Japelú, e vou tudo, aí, eu vi o... Ih, travou. João, está me ouvindo? Travou um pouquinho a tua transmissão aí. João? 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 Oi, João, deixa eu te falar, vou aproveitar para te interromper um pouquinho, que a gente está quase fechando uma hora. Vou fazer o seguinte, vou pedir para todo mundo que está na live, eu vou encerrar, a gente salva, e daqui a três segundinhos a gente já volta, aproveitar que deu essa travada, e a gente volta ao ponto que o Neto, se eu for falar com o Neto, ele estava bravo de perna quebrada, tá bom? Então, gente, fica aí, eu vou encerrar só para salvar a live, senão a gente não consegue deixar a salva, e a gente já volta, tá bom? Um segundo. Um segundo.